Música 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 . 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 Vem lá, vim lá, Tati, e aí! Na! Põe, põe-te mãona, uite-te, está aí, está aí! Põe, põe-te, põe-te, está aí, está aí! Põe-te, põe-te, põe-te! Bravo! Põe, põe-te! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Vamos lá, vamos lá. O que é? O que é? O que é? O que é? Podo de teatro! Da! Não sabemos! Vai, pode afogar! O que é? Uso, Eva! Nu-mi daca, uso. Pai tu ești mai grea și da aia. Ești mai grea? Hai! Una de aici! Vídeo! Vim! 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 Ladá! Ljua! Aaaaaaah! Rrralralralralralralral. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal